Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero convidar você a se inscrever aqui embaixo se você for novo por aqui. Deixa o seu gostei também, que é muito importante pra divulgação do vídeo. E me acompanha lá no Instagram, que é o Guerrino e Carol, que eu sempre tô postando umas fotinhas pra vocês por lá, tá? Gente, hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês a respeito do meu tumor. Sim, eu recebo muitas mensagens, muitas, muitas, muitas mensagens de mulheres, meninas, que descobriram um tumor. Algumas que deu a prolactina alterada e vêm perguntar pra mim se tem um tumor, se é normal. Enfim, eu recebo muitas, gente. Vou falar relacionada ao meu tumor. Eu descobri ano passado, como vocês sabem, que eu já contei pra vocês. Quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Então, eu descobri ano passado, assim que eu descobri, eu comecei, eu tomei um mês cabergolina e eu acabei engravidando. Nisso que eu engravidei, eu fiquei sem tomar, porque eles pedem pra você parar de tomar a cabergolina. E aí eu parei. Em julho, eu perdi o meu nenê. E em agosto, eu voltei a tomar a cabergolina. Tomei a cabergolina até... Setembro... Até... Até agosto, gente. Tomei a cabergolina até agosto. Então, deu um ano tomando cabergolina. Nesse um ano, gente, eu tomava a cabergolina uma vez por semana só. Uma vez por semana. Um comprimido só. E eu fiz a ressonância em abril desse ano e diminuiu 2 milímetros. Assim, gente, é um processo muito demorado, que você tem que ter muita paciência. Porque, assim, não é fácil. Do mesmo tempo que demorou pra crescer o seu tumor, também demora pra diminuir. Então, a gente tem que ter paciência. Mas eu acho que cada corpo responde de um jeito. Às vezes pode ser que não demorou esse tempo. Às vezes pode ser que você vá muito mais rápido. Então, assim, depende muito de cada corpo. E o meu, nesse... Então, foram agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em oito meses, diminuiu 2 milímetros, tá? Assim, pra mim, foi uma notícia maravilhosa, né? Porque quem tem um tumor sabe que a gente fica desesperada, apavorada. Então, diminuiu 2 milímetros. Eu achei que foi muito bom. E... O que mais? Ah, outra coisa que vocês me perguntam, gente. Se a prolactina tá alta, se tem um tumor. Nem sempre, tá? Nem sempre. Então, assim, por isso que tem que fazer o exame de sangue primeiro, pra ver se a prolactina... Se tiver alterada, o seu médico vai pedir pra você fazer a ressonância. Foi através da ressonância que soube que eu tinha o tumor, tá? O meu é o microadenoma. E tem até algumas pessoas que me mandam aqui mensagens falando que teve que fazer a cirurgia. Gente, eu acho que isso depende de cada médico também. Porque os médicos aqui, os médicos que eu passei, eles falaram que eu só precisaria fazer a cirurgia se fosse o macroadenoma. Então, com o microadenoma, eles falam que você pode tratar apenas com a cabergolina. Agora, eu conheço pessoas também que tomam cabergolina uma vez na semana e tomam, além disso, uma injeção. Então, assim, eu acho que depende muito, varia muito. Porque, assim, a minha prolactina, ela fica entre 70 e 74, quando tá alterada. E quando eu tomo a cabergolina, ela fica 4, ela fica 5, então fica muito baixa. Tem gente que a prolactina fica muito mais alterada, fica acima de 100, tem gente que fica 500 acima de 500. Gente, é muito, então, assim, às vezes, essas que estão bem acima de 200, 300, não sei, eu acho que pode ser que estejam macroadenoma. Então, assim, uma coisa interessante, gente, que eu vou contar pra vocês, que eu fico fazendo sempre. Eu sempre fico olhando, tipo, nas laterais, sabe? Porque falam que quando tá crescendo o tumor, a primeira coisa é você perder a visão da lateral. Então, eu sempre fico assim, sabe? Morrendo de medo, sei lá, né? Porque vai que dá um surto, não sei, não sei. E outra coisa, gente, eu vivo normal. Gente, é como se eu não tivesse isso daqui. O único problema é muita dor de cabeça, porque no resto, gente, eu vivo normal, como se eu não tivesse um tumor, sério. Porque, às vezes, você fala tumor pra pessoa, as pessoas ficam louco, sabe? Ela tem um tumor. Mas, gente, quando você descobre a fundo o que é e tudo mais, você fica muito tranquila. Muito, muito mesmo. Então, assim, não tem muito o que se preocupar com isso. Então, eu só quero dizer pra você que se você fizer o tratamento certo, tomando a cabergolina certinho, vai diminuir, gente. Porque o meu diminuiu. Eu não achei os meus exames, porque a minha mãe guarda, enfim, eu não sei na onde, então eu não achei. Mas, diminui sim, gente. Cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de um jeito, reage de um jeito. Mas, se você fizer certo, diminui. Então, fica tranquila, gente. Se você tiver alguma dúvida, me manda aqui embaixo, dúvidas sobre o tumor da hipófise, que eu quero gravar um outro vídeo pra vocês relacionado somente a isso, a perguntas de vocês sobre o tumor, tá? Então, me manda aqui embaixo, que eu vou ver, e vou gravar um vídeo só disso, só disso. Só disso pra vocês, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E fique ligadinhos aí, porque vai ter muito vídeo no canal, tá? Beijo. Fui.